O amor de Deus pelo ser humano e a salvação por meio de Jesus é a base, é o fundamento da fé cristã, do cristianismo. E é sobre isso que se trata os capítulos 1 e 2 de Caminho a Cristo, que é o livro que nós estamos lendo agora no mês de agosto e que eu convidei a querida Mayara para comentar comigo esses dois capítulos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Fico muito feliz de estar aqui. Depois de tanto tempo, eu vou chamar já a May para a gente começar. Vai ser muito bom estudar com vocês esse mês, esse livro que é tão especial, que é tão abençoado. Oi, boa noite, May. Tudo bem? Oi, boa noite. Que alegria estar aqui com você. Que bom. Eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. É um prazer. Agradeço muito você. Adoro te acompanhar. Dividimos os mesmos valores, princípios. Eu fico ali quietinha, mas só observando, sabe? E aí eu falei assim, essa moça, ela se parece muito comigo. E quando eu pensei em fazer as lives do estudo do livro, você foi o primeiro nome que veio à minha mente. Ai, que honra, Si. Muito obrigada. Eu acompanho você há bastante tempo já, até. E fico muito honrada com o convite. Também admiro muito, muito você. Estou em oração aí pela tua caminhada. Estou muito feliz de você estar se dividindo por um tratamento natural. Achei isso incrível. Uma força muito grande para a mensagem de saúde. Amém. Enfim, Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Muito obrigada, Linda. Para quem não te conhece, fala um pouquinho quem é a Mayara. Bom, eu sou casada com o Tony Christian. Temos um bebezinho de um ano e sete meses. Eu sou formada em fisioterapia, mas não atuo na área. A gente tem uma escola missionária aqui na fazenda. A gente mora no campo. E tem um ministério nas redes sociais, onde eu falo sobre vida cristã. Estilo de vida cristão, né? Isso. Eu diria, sim. E é muito lindo de acompanhar. Quem não acompanha a May, está perdendo metade da vida. Porque ela é inspiradora. Aconselho que vocês vão lá conhecê-la. May, Caminho a Cristo é um livro que eu amo. Não é à toa meu avô leu mais de 200 vezes. E quando eu comecei a reler, eu ainda estava no Brasil. E eu falei assim, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso compartilhar esse livro com as pessoas. E é um livro, assim, maravilhoso. Se você chegou aqui e você ainda não está lendo, eu aconselho muito que você leia Caminho a Cristo. Essa versão nova, muito linda, com comentários do pastor Alejandro Bullion. Que é um pastor, assim, sem igual para mim. É uma inspiração mesmo. E os comentários dele enriquecem muitos capítulos. Mas se você não tem essa versão nova, use a versão tradicional aí que você tem. Nós vamos comentar, estudar esses dois primeiros capítulos. O primeiro capítulo fala do amor, né, May? Que é o fundamento, a base para nós nos entregarmos a Deus. A gente só se entrega quando a gente confia. Quando a gente entende que é amado. Senão, como que você se entrega, né? Então, aqui nesse primeiro capítulo, Ellen White vai falar sobre o amor de Deus. E eu acho lindo que o Bullion comenta que o amor de Deus é como você tem que se apropriar dele. Porque ele não tem utilidade para você se você não se apropriar desse amor. É como você estar morrendo de sede rodeado por água doce. E uma vez eu ouvi uma ilustração de que o amor de Deus é como a água de um aquário. Se você tirar os peixes daquele aquário, ele vai morrer. O amor de Deus é a mesma coisa. E se a gente não estiver no amor de Deus, a gente morre. Não é porque Deus é egoísta, ou Deus quer adoração, ou Deus quer o nosso, precisa do nosso amor. Mas é porque fora do amor de Deus, nós morremos. Nós não temos vida. Não há vida fora do amor de Deus. O que você destacaria aqui desse primeiro capítulo? Bom, eu também sou hiper mega fã do Caminha Cristo. Eu não cheguei no nível do teu vô, mas eu já vi ele mais de 50 vezes. Eu estou sempre ouvindo ele em áudio, inclusive. Eu não tenho a versão do Bourdon, eu tenho a versão antiga. Mas creio que seja muito edificante os comentários do pastor Bourdon. Ele tem aquele livro, Conhecer Jesus é Tudo, né? Acho que é o nome do livro dele. E o que fala o Caminha Cristo é muito isso que ele quis dizer nesse capítulo, não. Nesse título do livro dele. Às vezes a gente acha que é um livro bobinho. Quando fala, ah, o amor de Deus. Todo mundo fala, ah, é o amor de Deus. E as pessoas passam de uma forma bem batida. Mas quando a gente vê esse capítulo descrevendo a condescendência de Cristo por nós, isso constrange o nosso coração. E a gente vê que é o amor, de fato, que ele redime a natureza humana. Já linkando ali também, já com o segundo capítulo que vem falando um pouquinho sobre a redenção de forma mais clara. Mas assim, a gente é movido por esse amor. Não tem como haver obediência à lei de Deus sem a gente entender esse amor. Não tem como a gente viver sem compreender esse amor. Tanto que uma das coisas mais importantes para que a gente tenha a nossa autoestima bem formada é a nossa compreensão de qual é o nosso valor diante de Deus. Então, ao perceber o que Deus fez por nós, o que Cristo renunciou por nós, a sua forma de lidar, a gente fica constrangido. Não sei quantos de vocês já estiveram com uma pessoa tão querida, mas tão simpática, que às vezes, sei lá, uma pessoa falou mal da Simone para você, mas aí você vai lá e conhece a Simone e você vê um sorriso diferente, uma voz doce, um trato meigo. Isso derrete qualquer coração. E no Ciência do Bom Viver fala que os métodos de Cristo são os únicos que podem levar as pessoas de fato a uma mudança de vida. E o método de Cristo é o método do amor. Ele chega para as pessoas conquistando a simpatia delas, atendendo as necessidades delas e dizendo, E é esse o amor de Deus. O amor de Deus não é passar a mão em cima dos nossos erros. O amor de Deus, ele tem a ver com atender as nossas necessidades. E a nossa maior necessidade é o que o pecado causou em nós, a separação entre nós e nosso Deus. E ele vem linkando a gente com Cristo, aliás, com Deus Pai, né? Cristo vem linkando a gente com Deus Pai através desse amor que, enfim, é constrangedor. Não adianta, a gente nunca vai conseguir explicar, livros nunca vão conseguir descrever o suficiente. Ela mesmo, a Ellen White mesmo fala que é algo para nós pensarmos todos os dias. Que se a gente pensasse nesse amor de Deus, no sacrifício de Jesus todos os dias, nosso coração seria transformado. E algo que me chama muita atenção e algo que eu sempre falei aqui e ela menciona no capítulo, É que o caráter de Cristo, como revelado na sua vida aqui na Terra, é o caráter de Deus. E essa é uma das maiores armas de Satanás, é distorcer o caráter de Deus. Colocar Deus como um Deus perverso, um Deus mau, um Deus que está ali com uma lupa olhando o nosso primeiro tropeço para nos mandar para o inferno. Aquele Deus punitivo, aquele Deus mau, é distorcer o caráter de Deus. Porém, Jesus, ele é doce, ele é amoroso, ele falava palavras bondosas, mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é o reflexo do caráter de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para Deus. Quando a gente vê como é Jesus, como ele falava, como ele amava as pessoas, né? Aqui ela fala muito lindo, né? Ele não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato com as pessoas, ele prestava bondosa atenção a interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa, sem necessidade. Evitava causar dor desnecessária. Era uma pessoa sensível com a dor do outro e era o reflexo de Deus. Então, Deus é assim. Deus não é diferente do seu filho. O filho veio mostrar o pai. E ele mesmo falou isso, né? Quando perguntado, aqui em Mateus, Senhor, mostra-nos o pai. E ele fala, mas há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não viram o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Então, isso é uma coisa que eu creio ser de extrema importância, nós entendermos que Jesus é o reflexo do pai. Ele veio mostrar o pai. Então, se Jesus é amor, bondade, Deus também é. Esse caráter distorcido que o inimigo colocou de Deus como um Deus severo e punitivo, é um caráter distorcido para nos afastar do amor de Deus. Porque ele sabe que se a gente aceitar e entrar nesse amor, o nosso coração, a nossa vida é transformada. E até as pessoas costumam dizer, né? Mas Deus é amor, mas também é justiça. Mas até na justiça, Deus age como amor. Ele age como amor. Então, aqui em algum momento ela menciona sobre os ímpios, né? Que não vão se salvar. Eles não vão se salvar porque eles não quiseram entrar nesse amor. Porque o céu para eles seria um lugar terrível. Eles não querem estar lá. Eles não querem estar naquele ambiente santo. Eles não querem estar, presenciar a glória de Deus. Eles não quiseram. Então, por misericórdia, a justiça de Deus, que o ímpio pereça eternamente, morra eternamente, é um ato de misericórdia. Você não quis estar aqui. Eu fiz de tudo. Como o Bullion fala, é um amor que não se cansa de esperar. Deus não se cansa de esperar, não se cansa de convidar. Mas você não quis. Você não aceitou entrar nesse relacionamento de amor comigo. Você não quer estar aqui. Então, Deus respeita a vontade daquela pessoa que não quis a salvação. Que não aceitou a salvação. Que é o capítulo 2. A ponte sobre o abismo. Qual que é a ponte? É Jesus. Qual que é o abismo? O pecado. Então, Fala um pouquinho mais aí pra nós, Maia. O que é que você... Eu achei muito interessante que você abordou essa questão sobre o caráter de Deus e mostrando como que Jesus, ele revela o caráter de Deus Pai. Muitas pessoas, às vezes, elas leem o Antigo Testamento e elas acham que o Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Quando, na verdade, é o mesmo Deus. É o mesmo caráter que está ali. Mas, muitas vezes, é por desconhecimento de vários fatores que a gente tem esse modo de olhar para o Deus do Antigo Testamento como sendo algo severo. Um Deus severo, né? E eu acho incrível. Nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, já vem falando sobre Cristo. Vem trazendo o Deus Emmanuel, que é Deus conosco. Nós somos seres relacionais, somos seres sociais. Então, quando a gente se familiariza com as pessoas, a gente, por exemplo, assim, você compartilhando as suas dificuldades me ajuda a te olhar com um olhar mais humano. Me ajuda a olhar para você entendendo, nossa, ela tem uma dor. Então, eu não quero ser insensível para com a dor dela. Porque eu sei que dor machuca. Então, eu quero me compadecer da dor dela. Aí, quando você compartilha, por exemplo, alguma coisa do seu filho, e eu tenho filho também, eu me sinto identificada com você. Porque a gente está passando por uma situação parecida. E eu acho fantástico que o Deus Eterno, e aqui nesse capítulo ele vem falando, no capítulo 5 também fala sobre isso, O Deus Todo-Poderoso, Soberano, aquele a quem os anjos, que já são muito maiores do que nós, se prostam em adoração a ele. Aquele que fala e as coisas acontecem. O autor do universo que a gente não consegue nem descrever como que o universo é tão grande, tão perfeito, tão maior do que se pode a ciência compreender, né? Ou mensurar. Esse Deus, ele se faz homem. Esse Deus, ele se identifica conosco de tal modo que ele sofreu aqui na Terra, que ele sentiu dor aqui por nós, né? Aí eu lembro do Caminho a Cristo, capítulo 5, que é um dos meus capítulos preferidos também, que fala assim, E nós, objeto de indigno, de tão grande amor, ainda queremos dizer que é demais renunciar a certas coisas, né? O capítulo 5 vem falando sobre isso. E é por isso que nós precisamos ter essa visão deste Deus que se identifica conosco, que nos ama de tal forma para que venha a acontecer a obediência. A obra da redenção, ela não se limita somente em apagar os nossos registros de pecado, mas ela também está ali em nos colocar em harmonia com Deus, que isso tem a ver com uma vida de obediência, uma vida de santidade. E até estava agora num programa aqui do... Que a gente teve lá no NASP, Engenheiro Coelho, no DUIC Brasil, que foi sensacional. E o pastor Adolfo Soares estava falando no sermão, acho que de sábado à noite, que a santificação é a nossa adaptação para o céu. Porque por conta do nosso pecado, como diz o capítulo 2, houve uma separação entre nós e nosso Deus, né? Porque os nossos pecados fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. E aí Cristo, essa ponte sobre o abismo, ela fala até aquela parte lá de Jacó, que ele vê aquela escada que vem até ele e leva até o céu, né? A gente tem outras analogias da Bíblia mostrando isso também. E nós vemos assim que essa ponte que nos liga é para nos elevar, dar uma nova norma para a nossa vida, para que a gente se harmonize com o que nos faz bem, com aquilo que de fato promove vida. Porque se Deus é amor e ele é o oposto do que é o pecado, o pecado nos leva à morte. Se nós queremos ter vida e vida em abundância, a gente precisa viver de acordo com aquilo que é princípio de vida. E o princípio de vida está de acordo com a obediência, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz sobre o que fazer. E é por isso que o amor de Deus, ele não é o amor que passa a mão em cima dos nossos erros. Porque seria maldade conosco Deus permitir que nós estejamos em algo que não promove a vida. Sendo que o que promove a vida é o que Deus nos traz, né? E aí a gente vê que Deus é tão misericordioso como você falou, que ele só vai manter no céu, que é um ambiente diferenciado, com cânticos diferenciados, com mente diferenciada, aqueles que aprenderam aqui na Terra a amar as coisas celestiais. Porque como ela mesmo cita, um bêbado não sentiria prazer e alegria no que o céu pode nos proporcionar. E é por isso que a gente precisa do processo de santificação aqui na Terra. Que é aprender a amar as coisas do céu. Aprender a gostar de conversas que se tem no céu. E no céu a gente vê que o que impera lá é o amor abdegado. Aquele pensamento em prol do outro. Em outros textos, Ellen White mesmo diz que nada no céu, nada na criação de Deus não corrompida pelo pecado, pensa em si mesmo. Tudo pensa no outro. E Cristo vem pra revelar esse princípio de ação. Esse princípio do colocar o outro acima de você. O princípio do fazer com o outro apenas aquilo que eu faria comigo, né? Então, se eu não aprendo esse princípio aqui, eu não vou ser feliz lá. E se eu não vou ser feliz lá, Deus não vai me manter eternamente num local onde iria me trazer tristeza. Eu não sei se você já ouviu aquela música do Daniel Salles. É uma música que eu gosto muito. Sangue, graça e perdão. Ela fala assim, no princípio da música, como se fosse uma conversa de Deus com Adão. Ele fala assim, não querendo ver o seu eterno sofrer, a morte foi a bênção que lhe dei. Eu acho interessante essa visão, né? Mas é uma visão que a gente tem somente compreendendo o grande conflito. Que Deus não querendo ver que a gente iria ficar no pecado. E quanto mais estamos no pecado, menos estamos na felicidade, na alegria, na abundância. Mais sofrimento, mais dor, mais dificuldade. É óbvio que as pessoas que também estão em Cristo vão sofrer dificuldades. Não é isso que eu estou falando. Mas um mundo onde só há pecados é um mundo de sofrimento. E é por isso que Deus quer nos tirar dessa situação. E muitas vezes ele permite que a morte venha, né? Como ele fez com o pessoal que vivia em novecentos e tantos anos. Adão, de certo, sofreu muito em viver vendo o pecado acontecer ali. Agora, só para finalizar essa fala, você falou dessa questão do caráter de Deus e da acusação de Satanás. A gente vê que o que Satanás acusou foi justamente isso. Ele acusou que a lei de Deus não promove amor. E que Deus era egoísta e queria fazer os outros adorarem somente porque ele é severo, crítico e ditatorial. Mas aí a gente vê que Cristo vem não só para apagar os nossos registros de pecados, mas para provar diante do universo inteiro que o caráter de Deus é amor. E aí quando a gente vai lá no finalzinho do livro Grande Conflito, a gente vê que o Grande Conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem. Uma única nota de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que emana vida, luz e alegria. Aí eu não vou lembrar todos os textos, mas ela fala assim, todos os seres, dos menores até os maiores, todos declaram em uma só voz. Até me arrepio. Deus é amor. É isso que todos vão reconhecer. Deus é amor. Então, o que eu preciso na minha vida, primeiramente, para poder sentir o que é o pecado? Conhecer o que é o amor. Porque se eu conheço a Deus em seu amor, em seu finito amor, em sua infinita bondade, meu coração fica constrangido porque eu olho para mim e eu vejo o que diz lá no capítulo 2. Como que é a minha situação? Eu estou morta em ofensas e pecados. Toda minha cabeça está enferma. Não é em mim coisa sã. Essa é a minha condição. Pobre, cega, miserável, nua. Isso só acontece quando eu contemplo o caráter de Cristo. E aí eu sinto uma necessidade. A necessidade de nascer de novo. A necessidade de um novo coração. Não tem como eu sentir necessidade de Cristo se eu não paro para meditar no seu caráter, no seu infinito amor. É perfeito. É isso mesmo. E quando nós entendemos um pouco desse amor, é que a gente consegue se entregar a ele. E quando a gente se entrega a ele, começa essa transformação. Porque não é apenas ter os pecados perdoados, mas é essa transformação de vida que você falou. Porque o amor, ele transforma. Primeiro ele constrange e depois ele transforma. E aí ele transforma o quê? A semelhança do objeto amado. A semelhança de Cristo. E aí que começa a nossa caminhada, né? O nosso subir esses degrais, assim, até a volta de Jesus. Não alcançaremos a perfeição. Esse não é o objetivo, sermos perfeitos e impecáveis. Mas, porque se a gente for... Se a gente achar que consegue isso por nós mesmos, nós não precisamos mais de Jesus. Ah, eu já estou sem pecado. Eu já vivo sem pecado. Olha como eu já, né? Eu não vou precisar de Jesus mais. Por que eu preciso de Jesus? Já consigo por mim mesma. Então, o fato de nos reconhecermos pecadores até o fim, é o que vai nos levar sempre para Jesus. A gente sempre vai ser dependente dele, dele limpar o nosso coração, dele purificar o nosso coração, a nossa mente. É uma luta de uma vida. E que vai continuar na eternidade. Nós vamos continuar na eternidade sendo transformados por esse amor. E aqui, então, no capítulo 2... Então, o primeiro capítulo, acho que a gente ficou bem, assim, claro, que é o amor de Deus. Nós entendemos esse grande amor de Deus por nós. E o Boulion fala, como não amar um Deus que te ama tanto? Como não se entregar a um Deus que te ama tanto? E que o amor de Deus não é um sentimento, é um princípio. É quem Deus é. Não importa se você foi mal, se você fez algo errado, se você... Deus te ama. Porque amor é quem ele é. É um princípio. Deus não... Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele sempre vai te amar. E ele sempre vai estar ali disposto, te esperando. Um dos grandes enganos do inimigo é dizer que você foi longe demais. Você foi longe demais. Já não tem mais chance para você. Deus já não ouve mais suas orações. Deus já não te aceita. É mentira. Deus sempre vai te aceitar. Deus... A parábola do filho pródigo é a história de Deus. Não importa o quão longe você foi. Apenas volte. Esse é Deus. Apenas volte. Volte do jeito que você está. A gente não... A gente não se cura antes de procurar o médico. A gente vai até o médico doente, certo? Então, você não tem que estar sem pecado ou com a vida em dia para ir até Jesus. Você tem que ir do jeito que você está. E é ele que vai operar a transformação no seu coração. E no capítulo 2, então, vai falar da redenção, da salvação. Esse grande amor de Deus que mandou Jesus para morrer por nós. E aí também, mãe, não sei se você já ouviu isso, de que custou muito mais para Jesus do que para Deus, né? Porque Deus só enviou seu filho e ficou lá no céu. Eu já ouvi isso. E Jesus veio, sofreu, né? Se tornou um ser humano. Morreu, morte de cruz. E Deus estava lá. Olha só a distorção que eu falei anteriormente. Mãe, se tem uma pessoa correndo um risco de vida, né? Ali em alguma rua, ela está prestes a ser atropelada. E você está com o Luterinho. Você está com o Lutero, seu filhinho, do lado. E você tem a oportunidade de salvar essa pessoa. Você joga o seu filho para salvar ela ou você se joga e deixa o seu filho vivo? O que é que doeria mais em você? Com certeza a gente que prefere se jogar e deixar o nosso filho, né? Doeu muito mais para o Deus Pai enviar o seu filho. O seu único filho para morrer por nós. Então, aqui nesse capítulo, ela fala sobre isso, que Deus sofreu tanto ou mais quanto Jesus ao dar um sacrifício por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a chance da vida eterna perdida no Éden. Então, ao pecar Adão e Eva, eles entregaram o governo deste mundo a Satanás. E desde então, o pecado tomou conta e estamos como estamos. Mas para que tivéssemos uma chance, novamente, do plano original de Deus, da eternidade, Deus mandou o seu filho para que morresse por nós. Isso é outra coisa que eu já recebi pergunta aqui. Simone, por que falam tanto que Jesus morreu por mim? Não foi os romanos que mataram Jesus? Jesus, ele se entregou por nós. A cruz foi o meio de tortura, né? Foi o meio humano que o inimigo usou para que Jesus desistisse de morrer por nós. Mas Jesus se entregou por nós. Ele entregou a sua vida. Eu gosto muito de uma ilustração que o Max Lucado faz no livro O Salvador Mora ao Lado. E ele fala assim... Eu amo observar vários esquilos. Ele mora nos Estados Unidos, né? Um autor americano. Mas eu nunca me... Eu acho o esquilo bonitinho. Ele fica ali e sobe nas árvores. Eu acordo de manhã e fico observando eles. Eu acho eles fofinhos. Mas eu nunca me tornaria um esquilo. Comer nozes o dia inteiro. Morar dentro de um buraco. Roer. E eu não me tornaria um esquilo. E aí ele fala assim... Jesus, numa proporção muito maior, é como se ele tivesse se tornado um esquilinho. Ele saiu do céu, da glória, da adoração dos anjos. E ele se tornou ali um embrião. Entrou na barriga de uma mulher para nascer como um ser humano. viver, sofrer e se entregar por nós. Para que, quando nós aceitássemos esse amor, esse sacrifício, nós tivéssemos a chance da eternidade perdida lá no Éden. Então, eu diria que esses dois primeiros capítulos de Caminho a Cristo, se ela tivesse escrito só esses, já era suficiente. Porque aqui é o resumo de João 3,16. É o amor de Deus e o sacrifício de Jesus por nós, escrito de forma linda e muito profunda. Então, Jesus é essa ponte sobre o pecado. Ele é a ponte que nos liga novamente a Deus, porque no Éden essa conexão foi perdida. Então, Jesus veio e falou, agora você pode estar de novo em contato com Deus através de mim. Isso é importante a gente dizer, que é somente através de Jesus. Somente por intermédio de Jesus que nós temos acesso a Deus. O único caminho para Deus é por intermédio de Cristo. Nenhum outro ser humano, nenhuma outra pessoa que já morreu e foi santificada, entre aspas, santificada, né? pode ter este acesso a Deus. Somente Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o caráter de Deus expresso aqui em vida para nós. E foi Ele que morreu na cruz por nós. Fala um pouquinho, então, mais desse capítulo 2, Mai. É. Eu só vou fechar uma coisa do capítulo 1, que está lá no comecinho do capítulo, que fala, assim, que a revelação dito sobre a Bíblia e a natureza ambos dão testemunho do amor de Deus, né? Esse aspecto é muito interessante de parar para pensar, porque às vezes a gente tem conceitos errados de amor, né? Às vezes a gente... Ah, não, mas é o que eu sinto, é o que eu acho, é o que eu penso. Não. Amor é uma coisa muito bem definida. Como você bem disse, ele é um princípio. E como que a gente conhece o amor? Através da palavra de Deus. E através da natureza, que mostra mesmo que pálidamente o amor de Deus, né? E aí, ela até fala uma coisa que eu acho bastante interessante, dos espinhos, dos carlos, dos abrolhos, né? Após a entrada do pecado, Adão e Eva teriam que plantar para poder comer. E eles encontraram espinhos. Eu não sei quem já mexeu com agricultura, aqui a gente tem horta, né? E às vezes você planta um tomate e de repente dá uma praga lá no tomate você não consegue colher. E tem espinhos na hora de colher. E tem avas aninhas. E aquilo é difícil, né? A gente vê as dificuldades da vida através disso. Mas isso é para nos mostrar, para trabalhar o nosso caráter, para que a gente aprenda a amar as coisas do céu. Para que a gente espere alguma coisa que não seja só o que está aqui nessa terra. Porque se as coisas aqui fossem muito fáceis, a gente não iria sentir necessidade do céu. Assim como se a gente fosse naturalmente bom, após a entrada do pecado, se a gente se olha como naturalmente bom, a gente não sente necessidade de Cristo. Assim também são as dificuldades da vida. Agora entrando nesse aspecto da ponte sobre o abismo, no meio cristão, no meio cristão protestante, é muito fácil a gente reconhecer assim, não, realmente. É por Jesus que nós somos salvos. Mas na vida prática, a maior parte das pessoas vivem pela salvação pelas obras. A maior parte. Você até citou um aspecto que as pessoas geralmente citam. Tem muita gente que está um pouco afastada de Deus e aí pensa assim, não, deixa eu acertar três vezes nesse pecado que eu estou errando para poder orar. Ah não, deixa eu resolver tal coisa na minha vida para eu poder me achegar a Deus. E esse é o maior engano que existe. Como você disse, a gente não se cura para ir ao médico. A gente vai ao médico para encontrar a solução para o nosso problema. Então se a tua vida está bagunçada, está tudo horrível, você está pecando terrivelmente, é nesse momento que você precisa orar a Deus. Você não precisa se sentir digno para você chegar a Deus. É justamente a nossa grande necessidade, o maior argumento que temos diante de Deus. É a gente chegar diante de Deus rasgando o nosso coração e falar, Senhor, essa é a minha condição. Eu sou pecadora. Fazer a oração do salmista Davi, né? Que no capítulo 3, que é o capítulo do arrependimento, vai falando mais um pouquinho ainda sobre isso. Senhor, tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, eu nasci em pecado. E ele fala, ele pede não somente pela limpeza do seu registro de pecado, mas também pela pureza do seu coração. Não é aquele pecado que aí o Caminho a Cristo capítulo 3 vai falar um pouquinho mais, aquela confissão de pecado de Judas, né? Que está com medo das consequências do pecado, mas está triste por ter magoado o teu Salvador. Então, até se você não se sente arrependido pelo seu pecado, porque o primeiro critério para a gente ser perdoado é o arrependimento. Lembre-se que Romanos 2, capítulo, versículo 4, diz assim, que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nem o arrependimento vem de nós mesmos. Esse final de semana que eu estive no D.Y.C. Brasil, que é um congresso jovem fantástico, e ano que vem vai ser no IABC, quem puder estar presente, por favor, faça presente, foi maravilhoso. A gente teve o pastor Vanderlei Donelis, o Adolfo Soares, foi incrível. Enfim, a gente falou sobre Cristo, justiça nossa, a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem mais importante, mais séria que nós temos. E como lá fala sobre as nossas melhores obras, elas são como tratos de imundícia. Então, perdão, engasguei. Então, se a gente... Gente, desculpa. Tá bom, De novo, bem, tosse aí. Recuperei. Eu tô me recuperando de uma gripe que eu peguei. Se a gente fica esperando melhorar pra poder se encontrar com Deus, a gente nunca vai conseguir se encontrar com Deus. É a nossa incapacidade de melhorar por nós mesmos que nos faz ir até Cristo. É justamente esse movimento. Você não consegue sozinho. Para de tentar se salvar. Enquanto você tentar se salvar, eu não consigo te salvar. Enquanto... Sabe alguém quando tá se afogando? A pessoa tá lá se afogando e ela tá tentando se salvar por ela mesma. E você sabe que o Salva Vidas, eles têm uma técnica pra salvar uma pessoa que tá em afogamento porque a pessoa não pensa, né? E ela acaba afogando a pessoa que tá tentando salvar ela porque ela se coloca em cima dessa pessoa e começa a afundar a pessoa que chegou lá pra salvá-la. Então, para de tentar se salvar por você mesma porque você não vai conseguir. É um movimento que não vai trazer nada. Então, enquanto você tentar se salvar, não tem espaço pra mim, Jesus diz. Enquanto você ficar tentando sair desse afogamento sozinha, você não vai deixar eu atuar na sua vida. Então, é somente quando você se entrega. E aqui, eu até sugiro quem estiver lendo o livro, sempre que você ler essa palavra se entregar, se render, você circular. Em todo capítulo aparece entregar-se, se entregar, se render. Então, ok, eu me rendo, Senhor, me salve. E aí, é que a gente consegue deixar Jesus atuar na nossa vida. É quando a gente para de tentar se salvar por nossos próprios meios, por nossos próprios méritos, porque pode chegar naquele grande dia em que Jesus olhe pra nós e fale, eu não te conheço. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu guardei os mandamentos, eu fiz isso, mas eu não te conheço. Quem é você? Isso, pra mim, é uma das coisas mais tristes. Jesus falar, eu não te conheço. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e profetizei, curei, fui na igreja, ir à igreja não nos torna cristãos. Assim como ir num restaurante italiano não me torna italiana. Ir à igreja uma vez na semana não nos torna cristãos. O que nos torna cristãos é o relacionamento com o Cristo todos os dias, na nossa casa, consagrando a nossa vida a Ele, o nosso dia a Ele. Senhor, qual a minha agenda pra hoje? Eu coloco nas Tuas mãos os meus dias, o que eu vou fazer, as minhas palavras, me ajudem a educar meu filho, me dê sabedoria, me dê paciência, me ajude a ser uma boa esposa, me ajude a ser bom como eu semelhante. É deixar Deus guiar você. E nisso, não tem assim, não é uma caixinha, sabe? Que tem, né, aqui tá Deus numa caixinha, e ou você tá dentro ou você tá fora. Eu gosto do exemplo do, da circunferência, assim, do espiral. Deus tá no centro e existe uma espiral. E cada pessoa tá num lugar nessa espiral. Umas estão mais próximas, umas, às vezes, estão mais distantes, mas todas estão indo em direção ao centro, que é Jesus. E, como você falou, eu me sinto tão indigno, eu me... Mas aí é a hora que você tem que ir pra Jesus, pra você ir caminhando pra dentro dessa espiral. Pra que Ele perdoe seus pecados, pra que você se torne mais semelhante a Ele. Porque, como você belamente falou no princípio, não é apenas nos perdoar, mas é nos tornar semelhante a Ele. Esse amor, quando a gente entende e se entrega a Ele, além de perdoar nossos pecados, Ele vai transformando a nossa vida pra que a gente se torne semelhante a Ele em ações, em palavras, em obediência. Então, não é uma obediência pra ser salva, é uma obediência porque eu já fui salva, porque eu reconheço esse amor. E a gente vai falar muito disso no capítulo 7 com o pastor Robson Aleixo. Então, se preparem. Que eu estejam aqui. Mas, conclui, você melhorou um pouquinho aí a tosse? Melhorei, gente, desculpa. Imagina. Estou num período aqui onde a gente dormiu mal, minha imunidade baixou e eu estou com uma tosse aí bem desagradável. Fica tranquilo. Mas é exatamente isso. Nós precisamos compreender a nossa grande necessidade de Cristo e que é Ele quem faz essa ponte. E como até uma irmã colocou aqui aquele texto de Paulo que fala assim, porque é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Quando eu compreendo isso, o que eu tenho que fazer é me render a Ele. Até o capítulo 5, o finalzinho do capítulo 5 vem falando sobre isso. Nós podemos desejar ser cristãos, quanto não temos a capacidade de ser verdadeiramente cristãos. O que nós podemos fazer? Entregar a nossa vontade a Deus. Como bem diz no início do capítulo Aponte Sobre Abismo, a nossa vontade tornou-se pervertida pelo pecado. Eu gosto daquela analogia, analogia não, daquela explicação que a Neuayte fala sobre a gente ter as faculdades superiores e as faculdades inferiores. As superiores é a razão e a consciência. E as inferiores é paixão, apetite e desejo. Paixão, apetite e desejo? Acho que eram essas aí. Quando a gente compreende o que aconteceu conosco depois do pecado, a gente vê que houve uma inversão. Ao invés da gente ser regido pela razão e pela consciência, a gente começou a ser regido pelo nosso desejo, pela paixão e pelo nosso apetite. Então, a gente precisa que Cristo faça, obrigada, que Cristo faça essa inversão, que as faculdades superiores novamente possam governar as faculdades inferiores, isso pelo poder de Cristo, né? Só que aí a gente olha pra isso e como diz no capítulo 1, fala assim, se a gente compreendesse o amor de Deus por nós, a gente teria uma maior concepção do que a gente pode se tornar através de Cristo. E quando a gente olha pra tudo que a gente pode se tornar de fato, a gente consegue ver que nós somos insuficientes pra fazer isso. E aí Cristo, ele não somente nos perdoa, mas ele comunica a sua vida perfeita para nós. Não é uma vida perfeita que provém de nós. Nunca seremos perfeitos por nós mesmos. Isso é impossível porque as nossas justiças são tratos de imundícia. A santificação é uma obra de uma vida inteira, né? E a gente, assim, uma pessoa que ela chega a falar assim, ah, eu não tenho pecado, ela tá muito louca. Porque ela não tá olhando pra Cristo. Porque se você tá olhando pra Cristo, a sua posição é de humildade e não de, ah, não, eu tô santo, eu estou perfeito. Não tem como você olhar pra si mesmo dessa forma, né? Até o capítulo 55 de Atos dos Apóstolos vem falando que os apóstolos, por mais que eles eram muito melhores do que nós somos, né? Paulo, João e tudo mais, eles sempre confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Nós temos essa natureza pecaminosa, deturpada, né? E ele fala, a nossa vontade ficou deturpada, depravada pela ação do pecado. A gente não consegue mais agir com a nossa razão e a nossa consciência. A gente age com o nosso desejo, apetite e paixão. E é por isso que nós precisamos que Cristo faça isso em nós, que Ele opere em nós a sua vontade. E é por isso que a gente precisa fazer uma oração de entrega total. Tem até uma oração que eu gosto muito, tá no livro Parábolas de Jesus, página 80, que fala assim, Senhor, toma o meu coração, pois eu não posso dar, é tua propriedade. Salva-me a despeito de nós, a despeito de mim mesmo, tão fraca e tão dessemelhante de ti. Forma-me, molda-me, eleva-me, há uma atmosfera pura e santa onde a rica corrente do seu amor possa fluir por minha alma. Eu acho incrível essa parte que fala assim, toma o meu coração porque eu não posso dar. Então toma o meu coração de fato, até aquela música, toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo sobre a ti. A gente precisa de fato que Cristo haja em nós. Ele faça um transplante de coração. Um transplante, exatamente. Um transplante. Porque o nosso coração ele jaz no pecado. ele não deseja as coisas do céu. As pessoas muitas vezes me falam, Simone, eu começo a ler a Bíblia, mas eu desanimo, eu não entendo, eu começo, mas eu paro. Isso é o mal de todos nós. Nós estamos numa natureza em que nada nos leva para as coisas de Deus. Em que nada nos atrai as coisas de Deus. as coisas do mundo nos atrai. Então, esse transplante de coração que tem que ocorrer, Senhor, transforma. Coloca a tua vontade no meu coração. Coloca a tua vontade na minha mente. Porque a vontade do mundo ela é natural para nós. A gente está indo de acordo com a onda. Então, como que a gente vai alimentar a natureza espiritual? Leitura da Bíblia, oração, entrega diária a Deus, leitura de coisas que nos elevam os pensamentos ao amor de Deus, ao sacrifício de Jesus. E aí, a sua natureza ela vai transformando. A sua natureza ela vai sendo modificada. Jesus vai colocando a natureza dele em você. isso é uma jornada de uma vida inteira. Não é de um dia para o outro. Ai, mas eu fiz uma semana, duas. Não, é a vida inteira. Quando a gente vai para a academia, você não ganha músculo em uma semana? Ganha? Você começa a treinar ali e você já sai ali um fisiculturista? Não. É um treinamento de uma vida inteira. Se você parar de treinar, se você parar de ir na academia, você vai atrofiar. Seu músculo vai parar de crescer. Eu sei bem o que é isso. Então, a mesma coisa é a nossa natureza espiritual. Se você quer que ela se desenvolva como um músculo na academia, se você quer que a sua natureza pecaminosa, carnal, ela fique cada vez menor, você tem que alimentar a sua natureza espiritual através do estudo. Não tem outra solução. Essa é a receita do bolo. as pessoas elas buscam uma receita algo fácil e a receita é essa. Estudos da Bíblia e oração. Sem relacionamento morre. Sem relacionamento. Se você parar de falar com alguém, de se comunicar, aquela amizade, aquele relacionamento vai morrendo. Vai. Você sabe que aquela pessoa está lá, mas ela está tão distante porque você não parou de se comunicar com ela. A mesma coisa é nosso relacionamento com Jesus. Se você parar de se comunicar com ele, se você parar de ler a palavra dele, porque a oração é nós nos comunicando com Deus e a Bíblia é Deus se comunicando com a gente. Então nós precisamos das duas coisas, Bíblia e oração todos os dias. Simone, mas é todos os dias? É todos os dias. Assim como a gente se alimenta. Jesus é o nosso pão, ele é a água da vida, ele é tudo o que a gente precisa para alimentar a nossa vida espiritual. Então essa... Jesus, ele é essa ponte sobre o pecado pela qual nós precisamos andar. Você precisa dele na sua vida para que você tenha esse coração transformado e as coisas do mundo naturalmente não vão te atrair mais. E ela fala isso aqui em algum momento, né? Que as coisas do mundo, elas não vão te atrair mais como antes naturalmente. Não vai ser um esforço para você deixar de ver um filme. Não vai ser esforço para você deixar um alimento que você sabe que faz mal. Não vai ser esforço para você guardar os mandamentos. Não vai ser esforço porque a sua natureza espiritual ela está alimentada. A sua natureza espiritual... Você está em comunhão com quem te traz a vida, com quem te é o alimento. Então, você fala assim Não, eu não sinto falta. Eu não me sinto mais interesse por essas coisas. Porque a minha mente foi transformada. O meu coração foi transformado. É natural. Não é mais um esforço. Então, mas nós precisamos dar os primeiros passos. E se você cair, continua. E a gente vai cair. Eu sempre dou esse exemplo nos estudos bíblicos, né? O pecado, ele é uma lama. E nós estamos continuamente andando sobre essa lama. E ela é escorregadia. Nós vamos escorregar e cair sobre ela. Nós vamos nos sujar com a lama do pecado. Só que a gente tem que levantar. A gente tem que sair dessa lama, levantar. Senhor, me limpa. Ora. E continua a caminhada. Você vai escorregar e vai cair de novo. Qual que é o problema? É quando você cai e fica lá. Ai, mas essa lama está gostosa. Eu vou ficar aqui. Ai, você roda de um lado pro outro. Fala, mas eu tô gostando muito disso. Eu não quero mais sair daqui. E ali na lama você fica e não se levanta mais. E Deus tá sempre ali. Com os braços estendidos pra te ajudar a sair dessa lama. Só que você tem que querer. Você tem que falar, Senhor, então me tira daqui. Estende a mão pra Ele que Ele te ajuda a levantar. Então, é uma caminhada de uma vida no qual nós dependemos de Jesus. Nós não conseguimos por nós mesmos. e todos os dias nós vamos entregar a Ele. É verdade. O que você falou aí me lembra muito daquele texto que nós somos transformados pela contemplação. E também de Ellen White. Perfeita a situação. Sim. E a ciência nos mostra isso. A gente tem os neurônios espelhos do nosso cérebro que são responsáveis por copiar aquilo que eles veem, aquilo que eles passam o tempo vendo. Aí eu vejo muitos jovens às vezes falando mas hoje em dia é muito difícil a gente se manter virgem até o casamento. É, mas por quê? Porque você só assiste filme onde as pessoas têm relação fora do casamento. Então, realmente vai ficar mais difícil porque você está passando muito mais tempo vendo esse conteúdo maratonando série ao invés de maratonar a Bíblia. É tão fácil você finalizar aí uma série e tão difícil finalizar um ano bíblico finalizar o estudo da lição da escola sabatina direitinho. Então, o que a gente está dando de material para a nossa natureza? A gente está alimentando mais qual das naturezas? Vai vencer a que a gente alimenta mais obviamente. Então, eu preciso dar conteúdo para que o meu cérebro ele possa processar as coisas. E a gente vê que Deus ele se comunica ele se relaciona conosco através do nosso cérebro. Quando a gente vive aquele relacionamento com Deus à base de sentimentos Ah não, é quando eu escuto um apelo emocionante que eu me conecto com Deus. Ah não, é quando eu escuto aquela música que me faz chorar. Não, não é bem assim que as coisas acontecem. É uma construção diária que a gente vai tendo como você bem disse através daquilo que a gente coloca para dentro da nossa mente. E o apóstolo Paulo fala assim Finalmente, irmãos tudo que é bom tudo que é puro agradável de boa fama se alguma virtude há se algum louvor existe nisso pensais. E aí a gente analisa o que é que tem passado pela nossa mente qual o conteúdo que tem preenchido nossos cérebros nossos pensamentos. E a gente às vezes pesa isso com as coisas celestiais e a gente acaba vendo que as coisas celestiais elas não estão dando peso. Então realmente fica muito difícil a gente aprender a amar o nosso próximo se a gente não se conecta com a fonte do amor se a gente não medita no caráter de Cristo e até no finalzinho desse capítulo ela fala assim Contemplemos o precioso sacrifício que foi feito por nós Esforcemos-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está dispensando para buscar os perdidos e levá-los de volta para a casa do Pai motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam existir as grandiosas recompensas de fazer o bem as alegrias do céu a companhia dos anjos a comunhão o amor de Deus e do seu filho o enobrecimento e a extensão de todas as nossas forças através da eternidade não seria tudo isso um grande incentivo para que desejássemos consagrar nosso coração em amorável serviço ao nosso Criador e Redentor mas o que acontece a minha mente muitas vezes não está nisso aqui ela não se demora nas coisas celestiais eu nem paro para pensar em quão bom será o céu porque eu estou pensando somente nas coisas ruins dessa terra e às vezes até as coisas que são boas nessa terra ocupam a nossa mente demais lembra da parábola do semeador os cuidados da vida as ansiedades quanto ao que comer beber ou vestir ficar tão preocupado ali com o trabalho se encarrega tanto com o trabalho que se esquece do estudo da Bíblia da oração lembrei até daquela música queres mesmo ver Cristo voltar tanto são teus afazeres que te esqueces de Jesus desprezas o estudo e oração ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus é real teu desejo de vê-lo voltar como que eu alimento o desejo de ver Jesus voltar passando o tempo contemplando o amor de Cristo como que eu contempo o amor de Cristo através da sua palavra através da comunhão com a natureza tire um tempinho da sua semana nem que seja só no sábado à tarde pra passar tempo em meia natureza é até científico que a cor da natureza as flores da natureza formata a quietude os barulhos da natureza são excelentes enobrecedores da nossa mente mas não é só porque ele tem um efeito fisiológico diferenciado mas é porque ali é revelado o caráter de Deus vamos parar pra meditar no funcionamento das coisas que Deus criou isso nos dá impressões corretas pra que a gente forme estimulos corretos pra que a gente forme uma resposta de entrega total é muito difícil a gente fazer uma entrega se a gente não sabe ao que nós estamos entregando se nós não não nos demoramos em pensar quão bom é nos entregar a Cristo né porque a gente fica falando assim ah se eu não fosse cristão eu estaria fazendo aquela coisa ah mas deixa eu pensar aqui só se eu não fosse cristão o que eu estaria fazendo e fica meditando esse tipo de coisa sabe a gente precisa falar mais do caráter de Cristo qual que é a nossa conversação quando a gente está em casa né ao sentar na mesa esqueça um pouco de falar sobre dificuldades e preocupações conversem sobre o caráter de Jesus com seus filhos com seu marido com a sua esposa né com seus amigos ao invés de ficar contando as suas coisas ou falando mal dos outros fale de Cristo que Cristo seja o assunto mais precioso da vida de vocês da minha vida precisa ser isso é o que faz a diferença no nosso dia a dia a gente precisa passar esse tempo analisando o caráter de Jesus pra que pela contemplação a gente comece a ver essa natureza pecaminosa sendo subjugada pela natureza de Cristo que está imperando em nosso coração a ponto de um dia dizer como Paulo não vivo eu mas Cristo vive em mim amém amém quem seguimos quem admiramos porque é isso que vai nos moldar e que e que é e que quem admiramos e que quem seguimos seja Jesus sempre que nós possamos sempre meditar nesse amor de Deus no sacrifício de Jesus é e que nós possamos como aqui no capítulo 2 fala nascer de novo que nós não tenhamos uma vida espiritual de fachada como a de Nicodemos né o pastor Bullion comenta aqui então no final e com isso eu vou encerrando vai dando uma hora de live que nós possamos ter uma vida espiritual de verdade ao lado de Jesus e a gente só vai conseguir ter isso se a gente nascer de novo se nós entregarmos a nossa vida a Jesus pra que ele nos transforme a gente cuidar de quem nós estamos contemplando das nossas conversas do que assistimos eu recomendo que você assista novamente aqui esse finalzinho que a Mai disse porque foi é muito importante que nós cuidemos do que entra na nossa mente no nosso coração na nossa casa na mente dos nossos filhos é pra que quando Jesus voltar possamos estar todos preparados prontos sem faltar ninguém eu falo que eu quero entregar a minha família toda pra Jesus eu, meu marido meu filho sem faltar ninguém que esse seja o desejo do nosso coração então Mai pra encerrar faz uma oração pra nós por favor de entrega de aceitar o amor de Deus o sacrifício de Jesus e que todos vocês que estiveram aqui que vão assistir depois que vocês possam fazer essa entrega aceitar esse amor compreender esse amor de Jesus e se você ainda não leu leia o caminho a Cristo nós comentamos sobre os dois primeiros capítulos hoje Mai você quer falar mais alguma coisa quer concluir fica à vontade e aí você ora pra nós por favor eu quero agradecer mais uma vez o convite quando você fez o convite eu me senti muito honrada primeiro porque eu gosto demais de você mesmo que a gente só se conheça aqui pela tela a gente cria um carinho né de estar aí acompanhando a vida uma da outra mesmo que de longe e nem metade dos detalhes mas eu criei um carinho muito grande por você então é muito especial pra mim estar aqui conversando com você espero um dia ter a oportunidade de fazê-lo pessoalmente e também porque esse é um livro assim que move a minha vida sabe todos os dias eu lembro desses capítulos e toda vez que eu leio ou que eu ouço porque eu ouço muito livro em áudio esses capítulos eles assim são eu não tenho nem palavras pra dizer eles são a minha vida é isso aqui esse livro aqui foi o que me conduziu pra Bíblia de maneira mais poderosa do que qualquer outra coisa na vida você e muitas pessoas você e muitas pessoas eu já ouvi relatos de inúmeras pessoas que entregaram a vida a Jesus depois de ler Caminho a Cristo e como meu avô disse eu deixei nos stories ele fala não existe nada acima da Bíblia acima da Bíblia só Deus mas depois da Bíblia é esse livro esse é o livro e o dele tá todo escrito grifado anotado eu falo vou se eu quero uma herança sua herança é esse seu livro e a sua Bíblia porque vai ser o é o de mais valioso que o senhor tem então eu recomendo muito porque assim a gente falou um pouco aqui mas se você ler o capítulo ele é muito profundo ele é muito lindo e ele é assim eu falo assim nem adianta grifar porque você grifa a página inteira então é maravilhoso realmente obrigado a você por ter aceitado pelo seu carinho e orações e também espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente amém é é demais esse livro eu não consigo realmente expressar é aquilo se eu vou ler o 200 vezes eu acredito que nas 200 vezes ele aprendeu uma coisa nova eu li 50 vezes mas eu já falo isso tem uns 2 anos e eu já li outras vezes então nem sei quantas vezes eu já li esse livro toda vez que eu leio é um ensinamento maior então se você lê uma vez e achou ele mais ou menos é porque você não leu direito aí você tem que ler mais um monte de vezes pra você conseguir pegar assim um pouquinho do que é a profundidade desse livro mas enfim gente muito obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando esperamos de coração que vocês possam ser edificados levados a Cristo através do que a gente conversou aqui que é tudo por ele para ele sem nada sem ele nada do que do que a gente possa fazer tem algum sentido né Cristo é tudo ele é ele é a nossa suficiência ele é ele é o nosso maior amor a nossa maior paixão e esse livro ele fala disso né eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a nossa salvação é Cristo Jesus e ninguém mais vamos orar então vamos oramos pai amado que privilégio a gente poder chamar o Deus todo poderoso tão grande Deus infinito de pai e mais do que isso a gente tem o privilégio de ter o Deus que se fez carne conosco sendo o nosso mediador muito obrigado pai por ter deixado essas palavras tão lindas pra nós nos levando aquele que é a nossa salvação Cristo em nós a esperança da glória pai nos ajude a compreendermos essa mensagem de modo tão profundo que o nosso coração se renda completamente ao seu amor amém tome o nosso coração porque realmente a gente não consegue dar e ele é a tua propriedade nos salve senhor nos ajude a contemplar mais o caráter de Cristo e a compreender que é a justiça de Cristo que nos salva que os nossos as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia opere em nós senhor o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade crie em nós um coração puro e renova dentro de nós o espírito reto inabalável nos dê a alegria da tua salvação pai nos ajude senhor a termos esse 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 amor de Cristo como mola das nossas ações esse esse contemplar a Cristo como nosso exercício diário pai eu peço que o senhor abençoe poderosamente a vida de cada uma das pessoas que assistiram e que assistirão essa live pra que elas possam ser grandemente edificadas por esse conteúdo entregamos nossa vida em tuas mãos e oramos nos méritos daquele que é o único que tem algum mérito Cristo Jesus nosso salvador amém amém muito obrigada mãe Deus abençoe muito você sua família seu ministério que você alcance o coração de muitas pessoas porque tem pessoas que só você pode alcançar nunca se esqueça disso continue seu trabalho é muito lindo admiro muito e fico daqui torcendo e orando por você tá bom e eu você também digo continue e saiba que as suas decisões elas são muito importantes pra muitas pessoas e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra muito grande através de tudo que ele tem feito na tua vida já tem feito uma obra muito grande mas saiba que já tem alcançado muitas pessoas eu sei de pessoas amém Deus abençoe Deus seja louvado muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente anuncio nos stories a próxima live do capítulo 3 e 4 penso que será ali pelo final da semana na sexta-feira mas eu aviso nos stories tá bom um beijo gente fiquem com Deus boa noite beijo mais fica com Deus tchau tchau